Em 2009, nós começamos a ter reconhecimento pelas ações que nós realizávamos. A primeira foi o prêmio de Mídia Livre, nós fomos o primeiro ajudado do Ministério da Cultura, ficamos em 11º lugar, de 40, no país inteiro, uma instituição que não tinha sede, não tinha equipamento, ficamos na frente de instituição, acho que há uns 20 anos, e aí ganhamos esse prêmio, aí fomos comprar o Calzinha, que é uma aluna, que a gente já distribuiu em dois carros na família, e fizemos uma reforma local, foi na sua primeira sede, que era no MAB, aqui na Vila Sul, e era para a gente passar fora o momento aí. Então, em 2009, foi tudo de sequência. Primeiro, a gente ganha o prêmio de Mídia Livre, depois ganha o ponto de cultura, até aquele digital que está ali no cartaz. Logo depois, a gente recebe uma dotação orçamentária para a educação de direitos humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aí, logo depois, ganhamos o prêmio Areté, e mais no final do ano, fomos à Secretaria de Direitos Humanos, de um recurso que iria para a rural, a gente ser perdido, ver sopra com causa, para a criação do nosso Centro de Referência de Direitos Humanos. Então, em 2009, foi um ano antes de ganhar e se estruturar, mas fomos com anos para as suas ações. Exemplo, um exemplo, não sei se vai passar tempo ali, foi a lâmpada para o bairro para fogo, que estava abandonada há vários anos. A gente só fez o movimento de jogar luz sobre a questão, e aí, imprensa, esse tipo de coisa, e foi fazendo também três jurídicos daquilo ali. O resultado não foi que nós esperávamos, esperávamos que aquele equipamento de cultura funcionasse. Na verdade, decidiram derrubar tudo e botar uma roupa. Mas, pelo menos, deixou de ser um local que é uma ameaça para os moradores. A gente tinha tido dois casos de estudo, peguei esses dados na base de sal, na Secretaria de DP. Então, em 2009 foi um ano muito ainda desse perfil. Em 2010 foi uma novidade para a gente, que era trabalhar com recursos. Os recursos que nós tínhamos ganho em 2009 eram pontuais. Era um prêmio para fazer, um prêmio para o que nós já tínhamos feito, e um prêmio para fazer alguma coisa. O prêmio da Terra, por exemplo, que foi um prêmio de R$ 25 mil. Nós fizemos o encerramento da jornada bachada. Aí, como eles são feitos lá em Esquiva, daqui no solo do Raio Pontes e tal, fizemos várias atividades dos 13 municípios, que se fazia em 10 municípios, e atividade com 4, 5 pessoas na varanda, até fazer o show com 7 mil pessoas em Esquiva. Esquiva, né? Aí, aquela coisa, com o caíno estatal, a prefeitura de Bichina, se deu palco, o sol palco de equipamento, o solamento de palco de equipamento, era mais caro que o valor prévio. Para ter uma ideia, como é que essa questão, o reconhecimento é relevante. No ano anterior, a gente fez tudo com um rachão de hilo, de som e tal. Em 2010, a gente foi montar uma equipe para executar os projetos de maneira sistêmica. O nosso centro de referência, educação de direitos humanos, o ponto de cultura, o jovem adolescente, e desse local comunicando com o caos. A doutora Leira veio apresentar a doutora Arco Rocha. Ok. Tudo bom? Tudo bom? É. Ah, doutora. Por favor. A senhora está? Ele é articulado, se dá bem certo. Se dá bem certo. A doutora Arco Rocha é nosso chefe de referência. Mas até o que eu fiz para entregar, o meu conhecimento é o trabalho do doutor Marcos na posse, o que foi extremamente eficiente, também para as tarefas de direitos humanos. Até a feita. Isso aqui. O que é a motivação? Isso vai esquecer até aqui. Mas obrigado pela presença. Bem, somente para completar, então, estou comigo, voltando um pouquinho em fila meada, em 2007, a gente fica muito pautado pela vista da violência letal. E aí, traçamos, aprofundando essa discussão, o perfil da Chara Fluminense, que a gente percebe que a doutora pode contribuir com essa discussão, o perfil de violência extidencial no Rio de Janeiro. A gente vê que no capital da cidade, a violência é mais difusa, você passa no meio do conflito. Agora, um pouco menos com as políticas, com o presenho de pacificação. E aqui a questão é muito direcionada, é muito para as periferias, buscantos, conflitos interpessoais, as cheias lágras de cenônicas, as brilhas de vizinho, que acabam mortes muitas vezes. Então, a gente tem que traçar muito essa questão da violência e muito no apoio dos familiares vítimas de chacina, que infelizmente, boa parte, complementaram com mortos policiais. No segundo ano, a gente começa a tirar esse foco somente da violência letal e fazer uma discussão mais ampla, trazer uma cultura que é o principal elemento de discussão com a sociedade. Uma elemento de discussão com a sociedade. No terceiro ano, 2009, como eu falei, nós tivemos reconhecimento estatal, o ponto de vida livre, o ponto de cultura. Também foram solicitados em 2009 com um pontão de cultura. A Citaria de Direitos Humanos da Presença República versou dois projetos para a gente, da Educação de Direitos Humanos, que nós fizemos junto com a UERJ, com a UERJ, não, com a Rural de Nova Iguaçu, em um centro de referência e nós começamos a executar isso em 2010. Então, Fernando, está até comentando a hora que parei nesse momento.